Fala galera, chegamos aqui com grandes novidades no canal Gênios, pra você que fica me mandando mensagem aqui Gênios, passa aí uma novidade pra gente, a gente quer acompanhar um projeto desde o começo Esse aqui é diferenciado, vou falar com as minhas palavras, um projeto multi-chain, só 23, tá? Eu vou explicar pra vocês por que deste nome, like neste vídeo, se inscreva no canal Gênios, ativem o sininho de notificações Assim no nosso próximo conteúdo, só 23, vocês já recebem em seu celular uma notificação pra acompanhar tudo em primeira mão Vocês sabem né galera, nós estamos em muitos grupos no Telegram, a galera tem acesso ali ao nosso Telegram Então eles passam informações pra gente, apresentam projetos, né? Passam links pra gente estar conhecendo Olhem só, vou mostrar meu Telegram pra vocês, nós estamos em muitos grupos, e aí chegou o nosso conhecimento A só 23, tá? Eu peguei o grupo deles do Telegram, coloquei também alguns links de redes sociais na descrição Então enquanto você me ouve, você já consegue entrar gratuitamente no grupo deles aqui do Telegram Pra acompanhar tudo em primeira mão, aqui e também no canal Gênios, nós vamos voltar com mais vídeos, tá? Lembrando que não recomendamos nada aqui, nós estamos aqui com o intuito de levar informações pra vocês Mas não fazemos nenhum tipo de recomendação, não recomendamos compra ou venda de nenhum ativo, cripto, token, serviço, produto ou plataforma O intuito nosso de fato é levar informações pra vocês e cada um é responsável pela sua decisão, tá? O intuito nosso é totalmente informativo, ok? Não recomendativo Galera, olha só, a criptomoeda mais rara do mundo Antes de detalhar o projeto, deixa eu mostrar aqui pra vocês já Teve um artigo aqui muito top lá no Bem Cripto, tá? BemCripto.com, olha só, nova cripto brasileira, só 23 Inova com oferta limitada, e aqui tem a matéria, eu vou colocar o link, tá? Já coloquei, na verdade, o link aí desta matéria pra vocês acompanharem Olha só, eles colocam aqui, né, que ultrapassou a marca de 20 mil já, né? Em 2022, tá galera? Agora deve estar muito maior E tende a aumentar, conforme eles falaram aqui E aí eles estão falando de alguns projetos, algumas criptos aqui E falam da Só 23, ó A Só 23 é um token ERC20, criado por uma equipe que pretende introduzir um novo tipo de cripto no mercado brasileiro, tá? E eu estava analisando o projeto, é bem legal mesmo Com o maior diferencial está a sua limitada oferta Essa é a maior diferencial O código-fonte, olha só, da cripto determina que 23 moedas seja o seu supply máximo, tá? Impedindo até mesmo que os fundadores do projeto de criar mais unidades do token, olha só A esse respeito, o seu código-fonte é totalmente público, tá? Podendo ser verificado por qualquer usuário em três blockchains, olha que legal, tá? Ethereum, BSC, né? Binance Smart Chain e Amatic é a rede Polygon, né galera? Olha só, no entanto, assim como ocorre com a criptomoeda Eu achei bem legal esse raciocínio aqui, eu tô com a camiseta aqui, galera, ó Assim como ocorre com criptomoedas, né? Como o Bitcoin, onde cada unidade aí é dividida em 100 milhões de satoshis Uma única unidade de só 23 pode ser dividida aí em diversas partes, né? E aqui tá especificando mais E tem mais da matéria aqui abaixo, tá? Mas vocês podem ter acesso a essa matéria Eu já coloquei o link na descrição pra vocês conferirem na íntegra Eu não gosto de ficar lendo aqui em meus vídeos, vocês sabem disso, tá galera? Aqui tá falando do projeto, ó, do roteiro Então é bem legal aí E eu vou dar alguns pareceres neste vídeo, tá? Olha só, aqui eles falam também É que é um projeto muito rico, tá? Aqui eles falam também sobre integrações com NFTs, olha só Potenciais parcerias, né? Que passam só o 23, olha que bacana, tá? Então tem muitas vertentes neste projeto Tá bem legal aí, vale a pena vocês acompanharem, tá? Então eu coloquei o grupo do Telegram que eu falei pra vocês Tem o Twitter também, tá? Só 23 pra vocês acompanharem E aqui, galera, é o site oficial Então eu vou passar aqui pra vocês novamente um resumão com as minhas palavras, tá? Então é uma cripto direcionada aí para o Brasil, né? Língua portuguesa, limitada a 23 tokens lançadas em 3 blockchains, tá? Que nós já falamos ali pra vocês Galera, muito top A única forma, né? No momento aqui de ter acesso a esse token Ele está no estado inicial e ainda, né? Não estará a ser cambiado A única forma, né? De você ter acesso ao token É através do processo de mineração, tá, galera? E o processo de mineração é muito simples Não tem complicação ali de ter uma máquina ligada a minerar A mineração é feita através da página Web3, né? Do site que nós estamos aqui E pode ser feita com um clique Você conecta, né? Basta conectar ali o seu Metamask no blockchain Que pretende minerar E pronto, tá, galera? Qualquer pessoa pode minerar ali A quantidade que quiser O valor da mineração é aproximadamente R$1 Por cada 0.00005023, tá? Só 23 Equivalente aí na cripto do blockchain, né? Que seleciona para minerar Ou BNB, tá? Ou Polygon, Matic ou Ethereum, tá? Então tá bem legal Me acompanha aí nos próximos vídeos Que eu vou dar mais detalhes para vocês, tá, galera? Então esse projeto, né? Tem um grande potencial A sua tiragem é limitada, né? Somente aí a 23 tokens das criptos Se torna aí, né? Mais raras do mundo, tá, galera? Por exemplo, o Bitcoin tem 21 milhões de moedas, não é? Só 23 é milhão, olha só, né? De vezes mais raro que o Bitcoin Então olha só que legal, né? Bem bacana aí Eu tô aqui no site Aqui no site tem várias informações também Olha só Tiragem total, né? 23 tokens Olha só 100% dos tokens disponíveis para mineração pública, tá? Sem pré-mineração Achei isso bem legal também E aqui tá fazendo comparações, né? Eu falei do BTC Mas tem com Ethereum Olha só que bacana Tem com a própria Doge, né? Com a Shiba Olha só Só para vocês terem uma ideia E aqui estão os endereços Estão os contratos, ó Na BSC Na Ethereum E na Polygon, tá, galera? Ó, tá bem aqui Totalmente registrado, ó Só 23 Você clica aqui no só 23 E tá aqui, ó De fato, né? O supply 23 unidades, tá? Então é novidade Ah, eu falei do tutorial também Que tem aqui no site, ó Você tem acesso ao tutorial Vou mostrar já para vocês Deixa eu só concluir aqui O roteiro Olha só que bacana, tá? Eles estão aqui Essa parte foi a parte Que já executaram E aí vem muito mais, né? Eles estão iniciando o marketing aí Eu tô passando novidade Para vocês, tá, galera? Os grupos do Telegram Já estão comentando e tal Mas ainda é novidade Então eu tô passando aqui Para vocês Informações bem legais Ó, tem a parte de integração Com NFTs também E aqui tem as comunidades, tá? Que eu já coloquei aí Todos os links Na descrição Agora eu vou voltar aqui Em cima no site Só para a gente concluir, ó Aqui tem o tutorial, tá? Que você clicando aqui Você será migrado Para o tutorial Onde eles estão explicando Certinho, ó O processo de geração Da cripto Só 23 é feito Através de navegadores Web3, tá? Como por exemplo MetaMask, né? E aqui tá falando TrouxeWallet, etc É suportado em três Blockchain Tá falando aqui Como eu já falei Para vocês E aqui eles estão fazendo Um passo a passo, tá, galera? Um passo a passo aí De como realizar A mineração, tá? Bom, galera Esse foi um vídeo De apresentação Do projeto, né? Nosso primeiro vídeo Eu vou trazer mais conteúdos Para vocês Por isso eu peço Se inscreva no canal Gênios Ativem o sininho De notificações Assim no nosso próximo Conteúdo Só 23 Você já receberá Em seu celular Uma notificação Para acompanhar Tudo do canal Gênios Em primeira mão Ok, galera? Show de bola Lembrando mais uma vez, né? Que todo o nosso conteúdo aqui É de caráter informativo Não recomendativo, tá? Eu, Gênios Vou ficando por aqui Um mega grande abraço A todos vocês E até o nosso próximo Conteúdo Só 23 Aonde, galera? Aqui no canal Gênios Valeu Um mega abraço